Fala galerinha, beleza? Hoje eu estou aqui para estar te mostrando na prática como você está ativando o seu boot smoke, tá? Muitas pessoas têm dificuldade, muitas pessoas acham que é algo muito complexo, mas hoje eu vou estar te mostrando aqui na prática como é bem simples você estar ativando o seu robô e você não leva nem dois minutos para estar colocando ele. Primeiramente eu quero te mostrar aqui a nossa plataforma através do MetaTrader 4, que é a plataforma de negociação, é aqui que o robô vai estar operando, certo? E qualquer computador básico, qualquer notebook básico você consegue estar ativando esse software aqui, tá? A gente tem as aulas, acompanhamento e tudo passo a passo aí que você ativa qualquer computador básico, não precisa de ter uma máquina potente, nada disso. Se alguém está te falando isso, é mentira. Você precisa de qualquer computador básico ou notebook básico, você consegue estar instalando aqui o MetaTrader 4 tranquilamente, beleza? E aqui eu já estou com o meu robô aqui dentro do gráfico, tá? O que eu vou fazer aqui? Simplesmente deixar no time frame de H1, que é o tempo da vela aqui, é o tempo do candle. E eu vou arrastar meu robô para o gráfico, aqui eu clico em entradas e aqui eu vou colocar o meu e-mail, esse e-mail é o e-mail que fica relacionado à sua compra do robô, tá? Então eu vou colocar aqui meu e-mail, pronto, coloquei o meu e-mail, eu não preciso fazer mais absolutamente nada, eu só vou dar ok no robô e o robô, olha só, a primeira oscilação do mercado ele já abre a operação, já abriu a operação, já começou a funcionar perfeitamente e daqui a pouco, até mais tarde, eu vou estar te mostrando aqui os resultados que ele vem gerando para mim aqui. Então, não preciso mexer, eu estou dentro de uma VPS, o que seria essa VPS? A VPS é para ele ficar na nuvem, para não precisar de deixar o meu computador ligado. Então essa barrinha azul aqui que você vê é a VPS, então se eu minimizar aqui, eu vou estar dentro do meu computador. Tá? Eu voltando aqui, eu estou dentro da VPS, assim eu posso desligar o meu computador tranquilamente, sem precisar de deixar o meu computador ligado e o robô fica operando em nuvem para mim e eu posso até acompanhar do meu aplicativo aqui, do celular, que a gente ensina também como você está instalando, né? Como você está utilizando da mesma forma para você acompanhar os resultados do seu celular, de onde você estiver, beleza? Então, está aí, simplicidade pura, tá? Muito simples mesmo, qualquer pessoa leiga pode estar fazendo a instalação, pode estar fazendo a ativação desse robô, beleza? Então, se você quiser estar fazendo parte, se você quiser estar utilizando essa ferramenta, é muito simples estar iniciando com esse robô aí, é muito simples de você estar ativando, se você está baixando que era algo muito complexo, beleza? Espero poder ter te ajudado aí com mais esse vídeo aí, sensacional aí, para que você abra sua mente e veja que é possível você estar fazendo a ativação do robô, mesmo você não tendo conhecimento do mercado, mesmo não tendo conhecimento de tudo como funciona, beleza? Forte abraço aí, fica com Deus!